Olá queridos irmãos e irmãs, olá família, evangelizar é nossa missão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, nós estamos aí na 18ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de que nós iremos meditar hoje está em Mateus, no capítulo 14, os versos é do 22 ao 36. Aqui quem vos fala é o vosso irmão amado em Cristo Jesus, Edivânio Cardoso. E juntos vamos meditar, refletir esse santo evangelho, essa santa palavra. Mas nesse momento eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que nos ouve, através dessa linha de transmissão no YouTube, evangelizar é nossa missão, pelo Facebook, é nossa página no Facebook também, evangelizar é nossa missão, pelo Instagram, pelo Telegram, né? Por todas as redes sociais, os meios de comunicações, as nossas rádios parceiras. Seja bem-vindo, amado, minha amada, e você também que mora no Brasil e também no exterior, que nos ouve através dessa linha de transmissão. Que possamos juntos meditar, refletir esse santo evangelho, essa palavra de Deus que quer penetrar, quer ficar em nosso coração. E que possamos já ir preparando o nosso coração, essa terra fértil, essa semente que vai cair nessa terra, nesse lugar e vai produzir frutos. Que possamos pedir a graça do Espírito Santo e de Deus sobre as nossas vidas. Que possamos pedir o Espírito Santificador para que possa vir sobre nós, nos orientar, nos iluminar, nos purificar, nos santificar. Abre a nossa mente e o nosso coração para esta palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar a multidão, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritando de medo, Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu, venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas ficou com medo, quando sentiu-se o vento começando, o vento e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que você duvidou? Então, eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo, De fato, tu és o Filho de Deus. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-o, espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O evangelho de hoje é um pouquinho extenso, mas é um evangelho muito rico. É riquíssimo para a nossa fé, para o nosso amadurecimento na fé, para a nossa edificação. Nos primeiros versículos aqui, nós vamos ver que Jesus, depois de saciar a fome do povo, foi no evangelho de ontem, de segunda-feira, que nós vamos ver ali. Jesus vai, um pouco mais atrás, saciar a fome daquele povo, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. E o evangelho de hoje, do dia 2 de agosto, que é proposto para nós, justamente vai falar sobre a fé nos momentos difíceis. Nós vimos que, depois que Jesus despede a multidão, despede o povo, Jesus manda que os discípulos vão de barca para o outro lado do mar, para outro lugar. Aí, então, os discípulos, na obediência, eles vão, e Jesus vai em uma outra barca para o monte rezar. Nota-se que no texto, hoje, narrado por São Mateus, nós vemos que Jesus vai para o monte, enquanto os discípulos estão no mar, no barco, indo para um outro lugar. E, aí, então, ondas e ventos, ali, com os discípulos, eles enfrentando tudo aquilo, eles continuam indo, e a barca indo embora. Mas, quando chega lá, pelas três horas da madrugada, o que a Bíblia refere, entre três e quatro, Jesus vai ao encontro dos discípulos, e, caminhando sobre as águas, Jesus vai chegar perto deles, e eles, espantado com medo, vão pensar que era um fantasma. Jesus vai dizer, coragem, sou eu. Essa palavra que Jesus falou para os discípulos, ele fala também para mim e para você. Hoje, coragem, filho, coragem, filha, sou eu. É eu que estou no controle de tudo. Muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, a nossa fé tem nos abalado tanto, a nossa fé tem enfraquecido tanto, porque os momentos mais difíceis na vida que passamos, nós desacreditamos. E Jesus fala para você hoje, meu irmão, minha irmã, coragem, sou eu. É eu que estou no controle de tudo. Toda tempestade que você está passando, eu estou no controle. E aí, então, Pedro vai dizer, Senhor, se és tu, manda aqui, eu vou até a ti, caminhando sobre as águas. Jesus vai dizer, venha. E Pedro vai, mas quando o vento começa a soprar no seu ouvido, ele fica com medo, a sua fé vai lá embaixo e ele começa a afundar. E aí, então, Jesus vai pegar Pedro pela mão e vai pedir, né? Ele vai pedir o socorro até Jesus, vai pegar ele pela mão e vai dizer, homem fraco na fé. E é por que duvidou e quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, as nossas dúvidas têm causado isso também em nós. A nossa fé tem sido fraca. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não acreditamos que Jesus está no controle de nossa vida, que Ele está no controle do barco a qual nós estamos. A tempestade, o vento, muitas vezes têm tentado nos naufragar. Mas Jesus falou para mim e para você, coragem, filho, coragem, filha, sou eu. Venha, não tenha medo. Então, da mesma forma, hoje a palavra de Deus está falando para você, meu irmão, você, minha irmã, não tenha medo. Aquilo que pode acalmar a tempestade, aquilo que pode cessar o vento, aquilo que anda sobre as águas, aquilo que curou os doentes, os enfermos, aquilo que saciou a fome daquelas multidões, assim também Ele faz comigo, Ele faz com você. Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode saciar a sua fome, a sua sede de justiça, Ele pode curar a sua doença. Basta crer, basta acreditar, basta ter fé. Que a palavra de Deus seja o nosso sustento, o nosso alimento e que a nossa fé aumente cada dia, cada vez mais, porque o Senhor está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Um forte abraço a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Um forte abraço a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria.